Baseada na Academia Brasileira de Letras, a Universidade Presbiteriana Mackenzie funda a primeira Academia de Letras de uma universidade brasileira. Hoje que está se instalando a Academia Mackenzista de Letras, que não é exatamente um setor da universidade, mas ela reúne Mackenzistas em torno de um projeto cultural de prestígio para o nome Mackenzie. Apesar de ser uma Academia de Letras, ela não está restrita ao ambiente ao trabalho com os alunos de letras. Ela vai beneficiar todos os alunos da universidade. A partir de hoje nós pretendemos já discutir algumas ações, tais como palestras dos acadêmicos, cursos que os acadêmicos podem dar. Um dos nossos acadêmicos, que é grande jornalista e grande professor de oratória, ele já está comprometido em fazer um curso de oratória para estudantes do Mackenzie. Eu já fui convocado para dar uma palestra estudante sobre Luiz Gama e assim por diante. Os alunos, de um modo geral, serão beneficiados, porque a universidade vai atuar como um dínamo, ela vai procurar levar para a universidade a contribuição de antigos professores. Vai ser muito útil também para toda essa estudantada aqui do Mackenzie, que eu estou vendo agora, revendo com tanto entusiasmo. Recentemente, os fundadores se reuniram para estabelecer os critérios de escolha para acadêmicos e patronos. O principal deles é ter ligação com a instituição. O outro nome que eu propôs é Jorge Amelicrão, porque eu não ia ser que eu estava no nosso carro. A Academia Mackenzieista de Letras vai ter 40 membros vitalícios e cada cadeira um patrono. O Estatuto da Academia prevê ainda membros honorários. A ideia seria mostrar como a Universidade Mackenzie serviu como um grande celeiro de personagens históricos importantes para o Brasil e também que tiveram os nomes internacionalmente difundidos.